Grita não pinte, tu te assistindo e fazendo vir chucar no trabalho, reunião sobre uns bugs no sistema do Santander que estando aqui tentando resolver, agradeço. Vai, porra! Pode deixar, não vou gritar não. Esse jogo vai acabar em seis jogadas? Será? Mas vai acabar pra que lado? Olha, é do Equador, mano. Será que deve ser legal a vida no Equador? Alguém aí mora no Equador? Pra mim moeu, hein? Bom, vou levar no tempo. Manda uma dica pra eu sair do Loelo. Uma dica pra sair do Loelo? Puta, amigão. Dica pra sair do Loelo. Prato, alguém fala uma dica pra ele sair do Loelo aí. Para de jogar. Caralho, que dica boa, hein? Já pensou em virar streamer, Marcos? Que arrombado, empatou o seu arrombado. Empata logo, filha da puta. Joga, Fifras. Lá tu pega mestre em dois dias. Porra de mestre, velho. Quero pegar Challenger. Mestre, eu não nasci pra ser mestre. Quec. Poder de ano aqui também, mas eu vou trollar e você não. Ha, ha, ha. O Crepúsculo se aproxima. O Congresso aprova o fundo eleitoral em 2022 de 5,7 bilhões, o triplo das eleições em 2018. Texto que também prevê a continuidade das emendas de relator para o próximo ano, segue para a sanção presidencial. O Pimp é mono de Ana agora, deixou o Chaco de lado. O Pimp, quem deixou o Chaco de lado foi a Riot. Eu só quero ganhar pontos, Solver. Ixi, morre não, lindão. E por que seu número 5 não aparece o número? É porque é o botão lateral do mouse, tá ligado? No 5 eu costumo abrir minha loja. Ih, trolei, hein? Tô fortão. Explica o porquê eu maximizo o AW de segundo. Porra, sei lá. Também não sei não. Maximizo por, sei lá, costume. Não tem um motivo lógico. O E não vale a pena diminuir porque só aumenta um pouquinho o dano. Acho que o W aumenta mais o shield, sei lá. O E não vale a pena. Invadir a jungle do cara não vai dar, não. O Pimp, tô na merda do pato porque tem 50 anos. O que eu tenho que fazer pra sair? Tem que me dar um premizão. Joguei mal, velho. Pior que eu não tinha muito o que fazer. Ali eu já tava vendido, já. Bom, aqui pro Varus não é ruim. Ele vai tomar IK, velho. Esse game. Porra, aí é foda, hein, cachorro. Tudo aí, porra. É, muita sorte. Joguei meio mal. Se o mundo telasse antes, tava lindo, hein. Agora eu tô de diga. Muito troll fazer cria-fendas pra Diana. Não sei que item é esse, meu lindo. Time Diff. Deixa eu deixar minha build. Build usada pro YouTube, não dá ali. Mudou o tamanho da minha napa. Ganhamos já. Qualquer napa. Eita. Mudou o tamanho da minha napa. Dá pra eu deixar minha napa. Vai. Double kill. Dominado. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Baby. Mostra a velocidade que você arraste. A sorteira do mouse. Baby. É感じ. É verdade. Música. Pô, pô. Música. O que é isso? 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 O que é isso?